Olá meus amores, vamos para mais uma aula de ciências? Nas aulas passadas nós trabalhamos seus animais vertebrados e invertebrados e os classificamos de acordo com o meio em que eles vivem. Pois bem, para a aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios que foram deixados nessas aulas, certo? Vamos lá! Correção das atividades. Primeira atividade, item 1. O que são animais? Animais são seres vivos, ou seja, nascem, crescem, possuem a capacidade de reprodução e morrem. Item 2, agora que você já sabe as classes dos vertebrados, escreva dois exemplos de cada classe. Classe dos mamíferos, coloquei a vaca e o homem. Das aves, coloquei a galinha e o peru. Classe dos anfíbios, eu coloquei a rã e a perereca. Répteis, o jacaré e as cobras. Peixe, sardinha e corvina, vocês podem colocar outro. Segunda atividade, por que nem todas as aves podem voar? Pensei, pesquisei e cheguei assim de conclusão. Segundo alguns pesquisadores, um dos motivos que as aves podem, não podem voar, é o tamanho e a quantidade de ossos das aves e também está relacionada ao osso bem alongado, chamado quilha, localizado no peito. Agora vamos para um quiz, perguntas e respostas. Vamos lá! Primeira pergunta. Que animal abaixo pertence ao ambiente aquático? Cavalo? Tartaruga? Olha, borboleta? Ambiente aquático, vive na água. Tartaruga? Olha, você acertou! Vamos para a próxima. Que animal vertebrado é esse? Observe os detalhes que podemos perceber. Temos aí como sugestões, como itens de marcar. Um cão? Será que é um cão? Uma ave? Ou gato? Olha, um gato? Olha, é verdade! Você acertou! Parabéns! Próxima questão. Qual desses animais é um mamífero? Um papagaio? Um morcego? Um morcego? Ou um tucano? Mamífero? Morcego? Será? Isso mesmo! Você acertou! Parabéns! Próxima questão. Tem o corpo coberto por escamas ou por uma pele grossa. Geralmente tem a respiração branquial. Quem sou? Será que eu sou um pintinho? Um beija-flor? Ou um peixe? Hum! Peixe? Peixe? Beija-flor? Ou pintinho? Peixe? Olha, muito bem! Você acertou! E aí, meus amores? Gostaram da aula de hoje? Espero que sim! Bom, por enquanto é isso. Daqui a pouco teremos mais atividades. Façam, fiquem em casa e até a próxima!